Bem gente, hoje eu estou aqui para prestar uma homenagem a dois ídolos que já se foram, que já morreram, né? E que muita gente esqueceu, né? Já caiu no passado aí. É dois mitos, né? Ídolo do rock, duas lendas do rock aí, é o Raul Seixas e o Elvis Plesley, né? Lembram dele? Então, gente, Raul Seixas fez muito sucesso aí, né? Foi considerado aí um roqueiro famoso e o Elvis Plesley também. O Elvis Plesley, né? Cantava muito aquela música Is Now or Never e Kiss Me Click. Lembra dessas músicas? Nossa, eu era rapazão, era um garotão naquela época e curtia muito essas músicas do Elvis Plesley, Is Now or Never. Nossa, quando eu ouço essa música, né? Que eu tenho ela gravada, quando eu ouço essa música, né? Me dá uma saudade daquele tempinho, que eu era jovem, curtia muito o rock, o Raul Seixas, Elvis Plesley e outros cantores aí da época. Então, gente, o Raul Seixas, né? Ouro de Tolo, também aquela lá, a outra lá, Ouro de Tolo e aquela outra lá também, né? Que eu não me lembro. São várias músicas aí do Raul Seixas, né? E então, gente, então eu quero prestar essa homenagem a esses dois, Hidrum e do Rock. Olha, eu já estou até com a camisa aqui, ó. Estilo roqueiro. Eu queria estar com a guitarra aqui também, mas infelizmente, né? Não consigo, né? Arrumar uma guitarra. Então, eu vou conseguir uma guitarra, aí a homenagem seria mais legal ainda, eu com a guitarra aqui, né? Tocando aqui, prestando uma homenagem aí ao Elvis Plesley e o Raul Seixas. Ah, eu fiz uns versinhos aqui, né? Esse canal é simples, não tem problema, não. Ele não tem corte, também não tem edição. Esse canal é simples, não tem problema, não. Ele não tem corte e não tem edição. Segunda parte. Obrigado a todos, de coração. Um beijo e um abraço. E canto essa canção. Obrigado a todos, de coração. Um beijo e um abraço. Canto essa canção. Se inscreva aí, gente, ó. Muito joinha aí, ó. E muito like. Aperta aí o vermelhinho. Se inscreva, gente. Se torne meu amigo aí, tá? Meu amigo Piel aí. E... Qualquer dia eu vou mostrar também um pouquinho da minha harpa, né? Tem muita gente pedindo aí que eu... Faça mais um vídeo da minha harpa, né? Tocando aquelas musiquinhas, né? Que... Da harpa, né? E qualquer dia também eu vou mostrar pra vocês o meu teclado também, né? Muita gente já viu, né? Muitos ainda não viram. Eu... Tocando... Tocando não, né? Fazendo barulho no teclado aí. Então eu tenho um teclado aí que de vez em quando eu faço um barulhinho pra passar o meu tempo, né? É tudo pra passar tempo, né? Pra me divertir, curtir a minha vida. Tá, gente? E... Eu vou ver se eu arrumo uma sanfona com alguém que tem uma sanfona. E vou fazer um vídeo também tocando sanfona, né? A sanfonona aqui, né? Então... Eu... Eu lembro até hoje que eu tinha 10 anos que meu pai comprou uma sanfoninha pra mim. Ela bem pequenininha, né? De... Acho que 4 baixos ou 8 baixos. Eu nem lembro, mas... E... Eu ficava tocando, né? Eu morava no interior, né? Não tinha luz, não tinha TV, não tinha nada. E à noite eu dormia e ficava ali, ó. Tocando, fazendo barulho com aquela sanfoninha. E aprendi a tocar algumas coisas, né? Nunca tive aula, nada, mas... Eu toco algumas musiquinhas assim na sanfona, tá, gente? Eu vou ver se eu arrumo uma e vou mostrar pra vocês eu tocando um pouquinho de sanfona, tá, gente? Gostaram do vídeo? Ok. Um abraço. E... A minha homenagem foi feita ao... Para o Seixas e o Elvis Pledger, tá, gente? Tchau! Fui! 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 Fui!